Música Bom dia e bem-vindos no site Recepabete Hoje a receita da tarte de coco Para isso precisamos de Um garfo Um rapador de silicone Uma forma de tarte Uma grande tigela Um copo de mediador Como ingredientes precisamos de 250 gramas de coco ralado 4 ovos 40 cl de leite 150 gramas De açúcar em pó Um rolo de massa folhada Vamos passar a realização da receita Para começar vamos aquecer o nosso forno A 180 graus Vamos pegar a grande tigela E os ovos E vamos quebrar todos os ovos E os meter diretamente na grande tigela Com o nosso garfo vamos bater Os ovos e o omelete Vamos adicionar os 150 gramas de açúcar E vamos misturar com o lotado Vamos adicionar os 250 gramas de coco ralado Assim pouco a pouco E vamos misturando Quando chegamos à metade do coco ralado Vamos meter a metade, mais ou menos Do leite Na grande tigela E vamos bem misturar tudo Quando metemos todo o coco ralado E o leite Claro que vamos misturar tudo bem Vamos meter a nossa grande tigela Assim, de lado Pegar a forma de tarte E o nosso rolo de massa folhada Vamos abrir o rolo Vagarinho Assim Assim Vamos meter diretamente a massa folhada Assim, na forma Uma vez que metemos bem a massa Vamos enrolar assim as beiras que estão a sair da forma Com o nosso garfo A gente vai picar Assim O fundo Da massa Agora Vamos misturar de novo O coco ralado Assim Com o leite E vamos despejar A preparação No meio Da massa Com o rapador Vamos bem limpar Assim A tigela A seguir Com o rapador Vamos bem alisar Assim A preparação Agora Vamos cozer a nossa tarte Ao forno A 180 graus Durante 25 30 minutos Depois dos 25 30 minutos Ao forno A 180 graus A nossa tarte De coco Está quase pronta Vamos a deixar arrefecer Um bocadinho E no melhor Vamos a meter Uma ou duas horas Ao frigorífico Antes de saborear Se você quiser Que ela seja Um bocadinho mais dourada Vamos a meter Ao meio Do forno E vamos Meter a potência máxima Durante 2 3 minutos Se você gostou do vídeo Mete um pequeno like Neste vídeo se achou Também pode se inscrever Ao nosso canal Todos os comentários São bem vindos Bom apetite E até breve E até breve Tchau 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 Tchau